Olá alunos de Alegrete, Jaguarão e Santana do Letramento. Aqui quem fala é o professor Walker. Nós neste semestre trabalharemos a disciplina ou a componente curricular chamada Teorias do Discurso. É uma disciplina eletiva para vocês, na qual nós trabalharemos praticamente a teoria da argumentação com base, sobretudo, no tratado de argumentação de Perlman. Nós não entraremos necessariamente nesse livro, embora nós trabalharemos algumas partes. O objetivo do curso é que vocês reconheçam determinados aspectos teóricos da teoria da argumentação, vocês reconheçam e estudem as estruturas do discurso, os tipos de discurso, um pouco da teoria da nova retórica que vocês ouviram falar e também que vocês façam textos, aliás, análises de textos argumentativos. Para fazer isso, nós abordaremos dois textos, um texto chamado Que é a Teoria, do Ottaviani, e outro texto da coleção Primeiros Passos, se vocês encontrarem, pode já comprar, e outro texto que se chama Linguagem e Persuasão, da coleção Princípios. Nós também trabalharemos com a metodologia do seminário para fazer avaliação. Maiores detalhes, nós trabalharemos no plano de ensino, especificamente. Então, eu aguardo todos vocês, espero que vocês gostem bastante, e que vocês melhorem os processos argumentativos a partir dessa disciplina. Nos vemos durante todo esse semestre. A disciplina é de 30 créditos, portanto, nós terminaremos antes das demais disciplinas, por volta do começo de novembro. É isso, boa sorte a todos, bons estudos a todos, e nos vemos durante o semestre. Obrigado.